Olá, hoje é sexta-feira, é dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram arroba tvcâmara.caraguatatuba, arroba câmara.caraguatatuba. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube tvcâmara.caraguatatuba, ative o sininho para acompanhar tudo que nós temos produzido por aqui. Você já ouviu falar sobre a fisioterapia pélvica? Essa área da fisioterapia tem por objetivo tratar e também avaliar os músculos da nossa pélvia. Por isso que hoje nós vamos conversar com a fisioterapeuta Isabela Matos. Isabela, seja muito bem-vinda, obrigada por atender a nossa equipe. Obrigada, é um prazer conversar com vocês hoje. Isabela, explica para a gente o que é, explica melhor para a gente o que é a fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica, na verdade a fisioterapia pélvica é uma área de atuação. A especialidade da fisioterapia chama a fisioterapia na saúde da mulher. Ela é destinada a tratar e prevenir todas as disfunções que estão relacionadas ao assoalho pélvico e também uma parte de mastologia. Em mulheres que têm câncer, além da pélvica, a gente também vai atuar na reabilitação pós uma cirurgia mamária. A fisioterapia pélvica, ela não é um assunto assim, que as mulheres, que as pessoas em si, porque ela não é só destinada às mulheres, mas daqui a pouco a gente vai falar melhor a respeito disso, mas ela não é um assunto muito presente na vida das pessoas. Hoje eu acredito que ela esteja ganhando, né? Mas como que você descobriu a fisioterapia pélvica? O que que te levou a ela? Eu falo que eu entrei na fisioterapia muito por uma questão familiar. Eu sou, a minha irmã é uma pessoa com deficiência física, então eu sempre estive no meio da reabilitação, desde muito pequenininha, em centros de reabilitação, acompanhando a evolução dela diária, vendo a minha mãe trabalhar com ela em casa. Então a reabilitação sempre serve em mim de alguma forma. E quando eu fui para a faculdade, eu tive o estágio na área de saúde da mulher, foi paixão à primeira vista, eu já gostei muito trabalhando no estágio, mas principalmente quando a gente estava atendendo lá, eu tive histórias muito bonitas de melhora de qualidade de vida muito significativa, porque questões que afetam a nossa pélvica, elas mexem muito com a questão social da pessoa. Uma pessoa que perde urina, ela não se sente confortável, ela não quer sair de casa, ela não quer ter convívio social, ela fica depressiva. E trazer essa liberdade e essa qualidade de vida para as pessoas não tem preço. Então foi uma paixão mesmo, vendo as histórias que os pacientes me traziam durante o estágio na faculdade. Essas histórias que até que você acabou de citar, elas já mostram um pouquinho da importância da fisioterapia pélvica, tanto na saúde da mulher, mas conta um pouquinho mais para a gente, qual é a importância da fisioterapia, tanto na saúde da mulher, quanto do homem também. Sim, exatamente. Apesar do nome da especialização ser na saúde da mulher, a gente tem a fisioterapia pélvica justamente por isso, é uma área de atuação que vai englobar homens e mulheres em todas as faixas da vida, desde a infância até a terceira idade. A fisioterapia vai ter acompanhamento e vai ter área para tratar dessas pessoas. Então ela é muito abrangente. E eu costumo falar que a nossa região pélvica, de alguma forma, ela é muito esquecida. Ela é muito negligenciada. A gente não presta atenção como é que faz xixi, como é que faz cocô. É uma coisa tão automática que a gente não se policia. Então a gente não percebe quando aquilo ali não está bem. A gente não tem percepção para entender o que acontece na nossa pélvica. Então por isso que eu acho que ela é tão importante e que ela está vindo agora com mais força. As pessoas começaram talvez a perceber mais questões pélvicas, a gestação trouxe muito isso para a gente, as mulheres querendo se cuidar para a gestação. Então isso vem fortalecendo a área. E as pessoas estão entendendo que disfunções pélvicas acontecem e que eu sempre friso muito que elas podem ser evitadas. Então a gente pode prevenir ao invés de tratar muitas coisas. Quais são as principais queixas das pessoas que procuram pelo seu trabalho? No consultório eu acredito que o que eu mais tenho de queixas são principalmente as incontinências urinárias, que tem vários tipos diferentes, mas a incontinência urinária de esforço é a mais frequente. Dor na relação sexual é algo que mulheres trazem muito também. E pensando no público masculino um pouco, o que mais eu tenho de demanda é incontinência urinária nos homens após cirurgia de prostatectomia radical, que é quando a gente faz o tratamento de um câncer e faz a retirada da próstata. Então isso pode resultar numa incontinência urinária. Você falou da incontinência urinária por esforço. O que seria isso mais ou menos? Porque quem está em casa às vezes também para entender pode estar passando por essa situação. Incontinência urinária é quando a pessoa tem uma perda involuntária de urinar os esforços, nesse caso que eu te falei do esforço. Mas tem casos também que pode ser uma incontinência urinária de urgência, onde a mulher ou o homem podem perder urina na urgência. Quando tem uma vontade irreversível, muito forte de ir no banheiro e a pessoa não consegue segurar. Pode ser uma perda urinária mista, que vai ter componentes de esforço e componentes de urgência. E também pode ser por transbordamento. Existem vários tipos de incontinência. Incontinência durante relação sexual. Então é bem abrangente. Mas a queixa mais comum são as incontinências urinárias, na maioria das vezes. Na gestação, você citou a questão das gestantes hoje, procuram muito a fisioterapia pélvica para se preparar para o parto. Como que é o seu trabalho? A fisioterapia pélvica para a gestação, a gente tem um trabalho muito amplo. A gente consegue acompanhar essa gestante desde o momento que ela está gestante, que seria o pré-parto, até o momento do parto e no pós-parto. A gente consegue atuar em todos esses momentos. Se a gente for dividir por estágio, a gente pensa que no pré-parto, quando ela está gestante, a gente acompanha, faz a avaliação do assoalho pélvico dela, mas também avalia o resto do corpo, de uma forma global. E a gente vai trabalhar para que ela tenha um desenvolvimento gestacional saudável. O aumento do peso na gestação, o crescimento do bebê, ele traz muita instabilidade para a pélvica. Ele acaba trazendo desconforto para algumas gestantes, traz dor. E a gente consegue, com a reabilitação, tentar evitar essas disfunções pélvicas ou corporais. E a gente também tenta manter a função pélvica dela. A gente tende a normalizar muito incontinência de urina. Ah, é porque está gestante, está perdendo urina, espirrei e fichichi. Isso não é normal. Perder urina não é normal em nenhum momento da sua vida, nem na gestação, nem com avanço da idade, em nenhum momento. Então, a Físio também atua nesse pré-parto, pensando em manter essas funções da gestante. A fisioterapia, ela consegue atuar também dentro da sala de parto. E uma vez que a gente está dentro da sala de parto com essa gestante, a gente vai promover alívio da dor com métodos não farmacológicos. Então, a gente vai usar massagem, água quente, entre outros recursos que a gente tenha. A gente trabalha o posicionamento da gestante, porque afinal, o trabalho de parto é o bebê se encaixar na pélvica óssea da mãe, conseguir passar para nascer. Então, a fisioterapia consegue, através do movimento da biomecânica, melhorar o posicionamento desse bebê, reduzir a dor dessa mãe, diminuir o tempo de trabalho de parto, porque uma vez que esse bebê se encaixa, melhor a gente consegue reduzir o trabalho de parto, reduzir fadiga materna. Então, a gente tem muita atuação dentro de uma sala de parto também. E a gente também tem a atuação da fisioterapia com a gestante no pós-parto. Uma vez que esse bebê nasceu, que ela já teve o parto, a gente vai reavaliar a estrutura da musculatura pélvica e vai trabalhar o que ela precisa trabalhar ali. Vai trabalhar uma diástase, pode trabalhar realmente se ficou alguma disfunção do assoalho pélvico, por mais que a gente tente prevenir, tem certas coisas que ainda assim podem acontecer, e a fisioterapia está ali para tratar nesse pós-parto também. Você falou da questão da diástase, ela é algo comum no pós-parto? Você tem muita procura também pelo tratamento para a diástase? Eu tenho bastante procura, tratamento pela diástase, mas eu sempre costumo acalmar as gestantes que passam comigo, que ter diástase durante a gestação vai acontecer. É um processo natural, o bebê precisa crescer, então esse músculo precisa afastar para conseguir receber esse bebê. Depois que a mulher tem o parto, o corpo dela vai começar a retornar da forma mais próxima do que era antes. E essa diástase, ela também tende a retornar. A gente vai entrar com a fisioterapia para casos onde essa diástase é disfuncional, ela é uma diástase patológica. Isso tem que ser avaliado. Existem algumas diástases que são fisiológicas e algumas diástases que são patológicas, que afinal o músculo do reto abdominal não fica colado. A gente nunca vai colar ele, eles são aproximados. Então pode ter essa dúvida, mas a diástase é sim algo comum, que precisa de avaliação se a paciente queixa algum sintoma. Mesmo que estético, porque às vezes ela só percebe no estético que tem alguma coisa ali diferente. Isabela, você falou da questão do parto normal, a fisioterapia pélvica, ela também pode ser utilizada em outras vias de parto? Sim, ela pode ser utilizada em ambas as vias de parto, tanto para um parto cesárea, tanto para um parto via natural. Porque eu costumo explicar que a gestação, os processos gestacionais, são os mesmos para as duas gestantes, independente da via de parto que ela escolha. Ela vai ter um aumento do peso, ela tem uma sobrecarga no assoalho pélvico, que é natural da gestação e que a fisioterapia consegue acompanhar para prevenir disfunções que possam aparecer com essas sobrecargas. Isabela, quais são os principais mitos sobre a fisioterapia pélvica? A fisioterapia pélvica é cercada de alguns mitos que todo mundo conhece, mas eu acho bom esclarecer. Eu acho que o primeiro mito e o mais importante é a questão do aperto e solta. As pessoas tendem a simplificar a fisioterapia pélvica como se fosse só apertar e soltar a musculatura. E a gente sabe que um treino de assoalho pélvico, um bom assoalho pélvico, ele não precisa ser só forte. A gente não precisa ter só força na vida para estar bem, a gente precisa de alongamento, mobilização, coordenação e principalmente relaxamento. Muitas disfunções de assoalho pélvico, inclusive que a gente imagina que dependem de uma fraqueza muscular, elas podem acontecer por um aumento de tensão da musculatura. Por exemplo, a incontinência urinária. A incontinência urinária que é a mais comum, às vezes a gente acredita que as mulheres sempre tendem a pensar que a minha musculatura está fraca, então eu preciso apertar e soltar para não perder urina. Mas muitas vezes o que a gente mais vê hoje em dia, inclusive, são mulheres que têm um assoalho pélvico muito tenso, muito enrijecidos, muito duros. E aí se você vai na questão do aperto e solta pela lógica, você pode acabar mais comprometendo do que ajudando o seu quadro. Então essa questão do aperto e solta, ela é muito difícil por conta disso. A gente tem que desassociar, treinar a musculatura do assoalho pélvico a pensar só em fortalecimento. Você tem que ter funcionalidade, você tem que saber fazer todas as funções bem, não só a força. E o segundo muito, muito importante que a gente tem é as pessoas confundirem a fisioterapia pélvica com o pompoarismo. E aí a gente precisa entender que o pompoarismo, ele nasceu na Índia e ele teve um desenvolvimento muito grande na Tailândia também. É uma técnica que é passada de mãe para filha e é uma técnica que diz sobre você fazer contração da musculatura do assoalho pélvico com a ideia de intensificar o prazer durante a relação sexual. A fisioterapia e o pompoarismo, elas não podem ser colocadas numa mesma caixa, elas não podem ser confundidas porque o pompoarismo, ele é um tipo de exercício único para todas as pessoas. É a técnica do pompoarismo que vai ser colocado para todo mundo. E a fisioterapia pélvica, ela é direcionada. Às vezes vai acontecer de duas pessoas terem incontinência urinária por motivos totalmente diferentes. Uma pessoa que tenha um excesso de tensão no assoalho pélvico muito grande e outra pessoa que tem uma fraqueza muscular muito importante. Se essa pessoa que tem muita tensão de assoalho pélvico pega para fazer um movimento de força sem orientação, ela pode acabar, inclusive, piorando o quadro dela. Então, é muito importante que a gente direcione o exercício. A prescrição de exercício dentro da fisioterapia pélvica, ele precisa ser individualizado, porque ele vai ser baseado nas funções que aquela pessoa tem. A gente faz a avaliação, prescreve o exercício que ela precisa. E o pompoarismo, ele é um exercício geral. Então, a gente não tem como garantir que ele vai ajudar todo mundo e, inclusive, ele pode piorar. E esse é um dos cuidados que a gente tem que ter em seguir uma técnica que é muito generalista. Quando, para a gente tratar as disfunções, a gente precisa ser muito mais individualista. Nós estamos conversando hoje com a Isabela Matos, ela que é fisioterapeuta, e está explicando para a gente um pouquinho a respeito da fisioterapia pélvica. Agora é a hora do nosso intervalo, mas a gente já volta já com muito mais informações para vocês. Não saia daí! Estamos de volta com o Você Saúde. O nosso assunto de hoje é fisioterapia pélvica e, por isso, nós estamos conversando com a fisioterapeuta Isabela Matos. Isabela, antes do intervalo, nós estávamos falando a respeito dos mitos que envolvem a fisioterapia pélvica e você citou a questão de confundirem muito a fisioterapia pélvica com o pompoarismo, mas você citou que a fisioterapia pélvica ela ajuda a melhorar a vida sexual das pessoas. De que forma que isso acontece também? Quando a gente tem uma musculatura pélvica que está bem equilibrada, que ela está bem fortalecida, ela tem uma boa coordenação, ela tem um bom alongamento, uma boa percepção corporal, você tende a ter uma melhora da lubrificação durante a relação, você tem uma melhora da sensibilidade mesmo, você tem mais sensação durante a relação e aí você consegue alcançar o prazer de forma muito mais fácil. Você pode ter melhora entre outros pontos também, no caso de uma paciente que traga uma queixa de dor, a fisioterapia também vai atuar na dor, na relação, que é a segunda principal queixa que chega no consultório, então é muito importante também para questões e disfunções sexuais. Quais são as principais técnicas utilizadas na fisioterapia pélvica? Falo que o tratamento de fisioterapia pélvica ele é muito abrangente. O principal que a gente tem é justamente o treino da musculatura do assoalho pélvico, que a gente chama de T-MAP. E esse treino ele vai englobar exercício de força, de relaxamento, de alongamento, de coordenação, de mobilidade, entre outras questões. Mas além disso a gente tem acessórios, a gente tem recursos que a gente vai usar também nesse tratamento. Aí a gente vai ter cones vaginais, dilatadores vaginais, educadores vaginais, a gente pode ter biofeedback eletromiográfico, manométrico, entre vários outros recursos que a gente pode utilizar no tratamento. O que o paciente pode esperar quando ele chega pela primeira vez na sessão de fisioterapia pélvica? Falo que isso é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade e às vezes elas têm muito medo. Talvez por um histórico de ter medo de conversar sobre a região pélvica ou algumas sensações de outras consultas que já tenha passado. Às vezes a paciente chega muito retraída. E eu falo que na verdade a primeira sessão da fisioterapia pélvica que vai ser a avaliação e que eu sempre explico que é a sessão mais importante que a gente tem porque é dali que nasce o seu tratamento. Você vai me trazer toda a sua história, você vai me entregar a sua história, o que eu falo que é um ato de muita coragem você passar a sua história de vida para outra pessoa. E aí é nesse momento que a gente tem essa... Você vai compartilhar comigo informações. E aí você vem, conversa, a gente define a parte específica e técnica da avaliação e é a partir dali que sai o seu tratamento. Eu sempre defino os tratamentos de fisioterapia pélvica junto com o paciente. Falo, a gente vai fazer junto essa definição. Eu vou te explicar. A gente vai ter uma avaliação que é física. Tem um momento que é físico porque para a gente avaliar a musculatura do seu assoalho pélvico tem teste. A gente pode usar... A gente pode se entregar para fazer escalas, questionários. Então a gente tem a parte física e tem a parte da anamnese. Mas eu falo venham de coração aberto que vai ser uma conversa muito legal. Quanto tempo, mais ou menos, dura um tratamento com fisioterapia pélvica? A gente sabe que varia muito de paciente para paciente, né? Mas em média, assim, para começar a ver uma melhora, a partir de quantas sessões? Assim, isso é muito difícil de responder porque isso literalmente varia muito da disfunção e da adesão do paciente. Mas eu falo que, no geral, um tratamento 12 semanas, não que vá demorar 12 semanas para ter resultado. Por exemplo, eu já tive pacientes de dor na relação, às vezes de incontinência urinária, que tem altas muito rápidas. Às vezes 4, 5, 6 sessões já está de alta. Mas também tem casos que a pessoa pode permanecer por mais do que 12 semanas. Mas eu falo que, no geral, 12 semanas é o que a gente espera. Isabela, como que a fisioterapia pélvica, ela pode ajudar na prevenção do prolapso de órgãos pélvicos? Para responder essa pergunta, eu vou ter que explicar um pouquinho sobre o que é um prolapso de órgão pélvico para a gente conseguir se direcionar. Essa daqui é a nossa pélvica e essa é a estrutura óssea da pélvica. A gente tem, lá embaixo, um espaço entre esses ossos e esse espaço é preenchido justamente pela musculatura do assoário pélvico, que é o que eu estou falando até agora que a gente treina. É uma musculatura pequenininha, vai ser mais ou menos no tamanho da minha mão. E ela é responsável por fazer a sustentação dos órgãos que estão dentro dessa pélvica. Então, a gente vai ter a bexiga na frente, o útero no meio e o reto, né, o intestino e o reto na parte de trás. Esses órgãos, eles também são suspensos por ligamentos e fáceas, que são estruturas ali que têm colágeno envolvido. Com o aumento da idade, com o envelhecimento e com outras questões. A gente pode ter outras questões que levam ao prolapso. Pode acontecer de falhar esse mecanismo de suspensão dos órgãos e aí esse órgão, ele acaba se rebaixando. Ele vai descendo, né, ele se rebaixa pelo canal vaginal e ele pode até acabar ficando externo no nosso corpo. Então, a fisioterapia, ela vai trabalhar da seguinte forma. Se ocorrer de ter um problema na suspensão desses órgãos, a gente tem que ter uma musculatura de assoalho pélvico bem fortalecida pra ela conseguir fazer a sustentação deles. Isso não quer dizer que não vai acontecer um prolapso. O prolapso, se ele caiu, né, se teve um problema na suspensão, já é um prolapso. Mas o prolapso, ele é uma patologia que é por grau. Ele vai do grau 1 até o grau 4, que é o mais, que é o mais elevado. é o mais grave. Então, por exemplo, se a gente, se uma paciente descobre que ela tem um prolapso grau 1, é a hora dela vir pra fisio. Porque a gente vai trabalhar pra que esse órgão, ele nem seja visível. Muitas vezes, as pacientes vêm pra fisioterapia quando esse órgão já tá visível ali no entróito vaginal. Quando ela já percebe que tem alguma estrutura diferente. Quer dizer que tá tarde pra fisio? De forma alguma. Tanto porque é sempre bom ressaltar que desde o ano passado a gente tem embasamento científico pra dizer que a primeira linha de tratamento dos prolapsos de assoalho pélvico é a fisioterapia pélvica. Então, ela deve ser oferecida pras pacientes como primeira linha pra reabilitar isso. Mas a gente tá sempre pensando em reabilitação. No caso do prolapso, a gente consegue, e das outras funções também, a gente consegue pensar em prevenção. Então, é legal que a mulher e os homens também, mas nesse caso falando de mulheres, conhecer o seu assoalho pélvico e trabalhar eles antes de desenvolver alguma questão em alguma disfunção de assoalho. E a fisioterapia pélvica, normalmente, ela pode ser associada a outros tratamentos? Pode, e na... eu diria que em grande maioria das vezes ela é, porque lidar com questões pélvicas, tratar disfunções pélvicas, às vezes exige da gente uma equipe multidisciplinar. Então, eu costumo indicar muito paciente, por exemplo, para nutricionista, se a gente for pensar num caso de constipação, uma pessoa que tem muita dificuldade para evacuar, ela tem trabalho a fazer na fisioterapia, mas ela também vai precisar da nutricionista associada. Em casos de vaginismo, de espareunia, que possa ter envolvido algum trauma ou algum abuso, também é muito importante que a gente tenha um psicólogo associado nesse tratamento e até mesmo médico. A gente vai ter indicação médica da fisioterapia, mas eu sempre gosto de ressaltar para as pessoas que vocês não precisam de indicação do médico para vir para a fisioterapia. Fisioterapeuta pélvico e fisioterapeuta no geral é profissional de primeiro contato. Então, se você percebe algum sinal e sintoma, você pode vir para a fisioterapia fazer a sua avaliação, além de um pedido médico. Mas mesmo assim, a gente trabalha de forma muito próxima com o médico desse paciente também. A fisioterapia pélvica, ela pode ser feita em casa? Como que funciona? Ela pode ser feita em casa e ela provavelmente vai ser feita em casa em algum momento, porque eu costumo falar que o acompanhamento da fisioterapia presencial, a frequência vai variar muito do caso de cada paciente, de cada disfunção. Mas, no geral, se a gente colocar que a pessoa venha uma vez por semana fazer fisioterapia no consultório, ela vai precisar da continuidade nos exercícios e nas orientações que eu peço em casa também. Então, a gente vai ter esse momento domiciliar da fisioterapia. e até mesmo na alta. Porque se a gente está conversando até agora que é uma musculatura, quando você tem alta é como manter o seu corpo quando você malha. Se você vai para a academia sempre, você mantém a sua musculatura sempre fortalecida. Se você para de treinar, essa musculatura, ela pode regredir em força. O assoalho pélvico, ele não muda. Então, todas as minhas pacientes vão com o exercício domiciliar também. A fisioterapia pélvica também pode ajudar na melhora do desenvolvimento dos atletas? A fisioterapia pélvica ela é muito importante, principalmente em mulheres, atletas, atletas, não vou nem dizer atletas de alto rendimento, mas que praticam alguma atividade física de alto impacto e de alta intensidade. Justamente porque a gente já tem estudos que mostram, os números são um pouco altos inclusive, pensando no crossfit que é o que tem mais estudo hoje em dia, correlacionando, que praticantes de crossfit, até 40% das praticantes de crossfit apresentam incontinência urinária. Justamente porque é um exercício que tem alta intensidade, muita repetição e isso de forma nenhuma é para inibir as mulheres de fazer crossfit, muito pelo contrário. Eu sempre sou aquela pessoa que falo você tem que fazer e treinar o que você gosta, o que você quer, o que te deixa confortável. Mas é muito importante para mulheres que fazem qualquer esporte de alto impacto e com muita intensidade que elas cuidem do assoalho pélvico, porque o assoalho pélvico acaba sendo sobrecarregado nessas atividades. Então é importante ter um trabalho de prevenção com ele ou mesmo de tratamento se já apresenta algum sinal. Isabela, existem hábitos do nosso dia a dia que podem prejudicar a saúde do nosso assoalho pélvico? Sim, sim. Como eu falei que é uma coisa que a gente não presta atenção, fazer xixi, fazer cocô é algo que quando eu pergunto para os pacientes na avaliação, muita gente nem sabe responder. Como é que faz? Não sei, eu só sento e faço. Eu falo assim, não, mas fazer xixi, fazer cocô, se a gente for pensar na fisiologia, é sobre relaxar. Você tem um esfíncter, você tem ali, eu sempre costumo explicar, pensa que a bexiga é uma caixa d'água e que a sua musculatura do assoalho pélvico é a torneira. A torneira você controla, a caixa d'água não. Surgiu água ali na caixa d'água, ela vai descer. Só que o ato de fazer xixi é algo do nosso controle. E o ideal seria que a gente sentasse no vaso, relaxasse, deixasse o xixi sair. Muitas vezes a gente, com muita pressa, sempre correndo, a gente force para o xixi sair. Em vez de relaxar a musculatura, a gente faz uma pressão do abdômen, a gente acaba fazendo valsalva, ou qualquer outro movimento de força e expulsa a urina sob força. Isso gera o quê? Sobrecarga no assoalho. Então é algo importante que a gente não faça, que a gente relaxe para fazer xixi. A questão polêmica de mulheres fazerem xixi em pé, a gente chegar nos lugares e não querer sentar. Isso também é muito ruim, porque se você não senta, pelo mesmo motivo, você não consegue relaxar a musculatura do assoalho pélvico. Então o que eu sempre indico para os pacientes, sempre falo aqui é, ocasionalmente, se você precisar fazer xixi em pé, ok. Se você precisa fazer isso com frequência, é uma mulher que trabalha num lugar que não se sente confortável para fazer xixi. Isso pode acabar desenvolvendo uma disfunção para você no futuro. Então eu falo, criem o kitzinho, o kit xixi fora de casa, tenha um potinho ali com álcool, pegue o papel do banheiro mesmo, higienize essa privada e senta. É importante a gente relaxar a musculatura para poder fazer xixi. Outras questões simples também sobre limpar, falo é uma coisa tão básica, mas a gente vê muito erro no dia a dia de mulheres que fazem a limpeza na região depois que faz xixi da forma errada. É sempre importante a gente puxar da vagina para o ânus, porque se a gente faz ao contrário, você pode carregar bactérias para aquela região, propicia infecção urinária e outras questões. Então eu falo, são coisas simples, mas que às vezes a gente não pensa ou que a gente não foi educado, não para muito para se atentar nisso. O nosso programa está chegando ao fim, Isabela, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa acompanhando você, saúde, que não conhecia o que é a fisioterapia pélvica. Eu acho que a mensagem mais importante que eu posso deixar para todos que estão assistindo é que o nosso assoalho pélvico é muito importante e que a gente precisa se atentar mais a ele, prestar atenção nos sinais que o nosso assoalho pélvico dá. Tem coisas que a gente leva como naturais, mas por exemplo, uma dor na relação, uma dificuldade para fazer xixi, ser constipado, que é algo que é tão normal, a gente normaliza tanto, perder urina, não são coisas normais. Então se você apresenta esses sintomas, procure a fisioterapia pélvica para identificar, diagnosticar e tratar alguma disfunção que você possa ter, mas principalmente que vocês façam prevenção. Não espere chegar à disfunção, uma vez que você pode fazer uma visita no fisioterapeuta pélvico como você faz no ginecologista. A gente vai no ginecologista anualmente para ver se está tudo bem. A gente também pode ir no fisioterapeuta pélvico uma vez na vida para ver se a sua musculatura está funcional, se você sabe contrair e se você não tem algum ponto de atenção que pode acabar gerando uma disfunção. Então eu sempre gosto de frisar aqui, pensem na prevenção e não no tratamento de disfunções. Isabela, muito obrigada por atender a nossa equipe e por trazer informações tão importantes para nós. Muito obrigada pela oportunidade de poder espalhar essa informação para todo mundo. Nós agradecemos também a vocês que estiveram conosco até aqui, o Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira com outras informações. Não esqueça, segue a nossa página no Instagram, arroba TV Câmara Caraguatatuba, arroba Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, ative o sininho para saber tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço a todos, bom final de semana.